Ok pessoal, saudações novamente, vamos dar sequência então a aula de hierarquia. Vou estar cumprimentando uma parte da aula passada. Como mostrei, tem o círculo, o cubo e o cilindro, certo pessoal? Então, vocês podem ver que quando vocês forem renderizar, vocês veem no botão aqui de renderização, e vai estar aparecendo o círculo, o cubo e o cilindro, certo? Ou seja, a renderização dos três objetos. Fechando aqui, mas esses botões que estão aqui ao lado, o que seriam esses dois círculos que estão aqui? Bom, o círculo de início é o círculo de visualização no viewport e o de baixo da renderização. Por default, os círculos, eles vêm cinza, dizendo que estão todos ativados, tanto a renderização quanto a visualização. Se eu clicar, por exemplo, aqui, vai ficar verde, vai ficar a mesma coisa que o cinza. Ou seja, tanto a visualização quanto a renderização vão estar visíveis. Só para vocês terem uma percepção legal aqui, tá? A renderização está a mesma, certo? Essa barrinha aqui vocês podem estar aumentando e diminuindo a imagem, certo? Certo? Tá ok. Então, se eu clicar aqui embaixo, do a esfera, aparece um botão vermelho, um círculo vermelho. Significa que quando vocês forem renderizar, a esfera, ela não vai estar mostrada. Vocês podem ver aqui. A esfera sumiu. Tá? Então, vocês ocultaram a esfera da renderização. Mas não da visualização. Se eu clicar, clicar aqui embaixo, do cubo, eu quero somente que o cilindro fique na renderização e não a esfera e o cubo. É a mesma coisa. Só vai aparecer o cilindro. Certo? Bom, vamos fazer o sentido inverso. Eu vou deixar tudo cinza aqui, tá? Com a visualização de todos, tá? E eu quero que eles estejam na renderização, mas não estejam sendo visualizados aqui, tá? Então, em cima aqui eu vou clicar. Ficar vermelho. E o cilindro e vermelho também. Só vai aparecer a esfera, tá? Tá cinza aqui, ou verde aqui. Tanto faz um quanto o outro. Certo? Então, não se visualiza aqui. Porém, na renderização, vai aparecer os três. O cilindro, o cubo e a esfera. Certo? Então, é para isso que servem esses botõezinhos aqui. Para vocês poderem estar selecionando. Se vocês querem renderizar ou não. Ou se estão trabalhando no objeto e vocês querem ver como é que ele fica na renderização. Se ocultam os outros. E podem estar trabalhando individualmente isso. Ok? Vou fechar aqui agora, então. Para mostrar outro tipo de hierarquia um pouquinho mais complexa. Tá? Eu vou usar praticamente a figura, tá? Só que eu vou colocar a figura de um jeito um pouquinho diferente. Como eu tinha feito em algumas outras aulas. Para vocês verem como é que podemos estar trabalhando cada uma dessas partes aqui. Com o modo de edição. Ok? Então, já vou deixá-la prontinha para vocês verem. Explicando a hierarquia, tá? Eu vou abrir aqui. Tutorial. Pronto. Tá aqui. Vocês podem ver que cada parte aqui. Da figura. Apresenta uma filiação. Ela em si se chama boneco. Tá? Inteiro. Então, você vai poder estar. Opa. Desculpa. Vai poder estar movimentando todo o objeto. Certo? Ao clicar nessa seta de mais aqui. Você está. Expandindo. Todo. O que você fez. Das partes do objeto. Da figura. Vocês podem ver que uma depende da outra. A canela. A coxa. Da pélvis. E o boneco em si. Certo? Por exemplo. A canela. Ela está aqui embaixo. Ela está individual. Porque ela não tem. Nenhuma. Algo. Nenhuma. Algo que possa ser filha. Então, você pode estar. Puxando. Certo? Você puxa. Então, você. Individualmente. Você pode estar editando. Mudando a cor. Um monte de coisa. No caso. Da junta esquerda. Do mesmo processo. Certo? Então. Vocês podem ver aqui. Que a junta do pé esquerdo. Está com o pé esquerdo. Está bem diferenciado. Está bem diferenciado. Da canela. E a coxa. Certo? Com a coxa. Vocês puxam. Que vem praticamente. A canela. O pé. E a junta. Que são filhas. Da opção da coxa. Certo? E assim. Sucessivamente. Coxa direita. Coxa esquerda. Tá? A parte superior. Do corpo. Que vem. Junto com seus filhos. O braço superior esquerdo. Braço superior direito. Cabeça. E junto. Certo? Então. Esse. É. Um. Modo mais. Completo. De hierarquia. Que vocês podem estar vendo. Ou seja. Um depende do outro. Muitos programas. Aliás. Muitos projetos. Que iremos fazer. E que vocês mesmo. Podem estar fazendo. Brincando um pouco em casa. Treinando um pouco sobre isso. Vocês podem estar. Sempre colocando um. Filiado ao outro. E. Vocês vão ver que. Vai ficar uma árvore. Bastante grande. E vai chegar uma hora. Que vocês vão ter que juntar tudo. Para não ficar uma coisa muito. Espalhada. Então. Eu juntei. Todas as partes. Do corpo. Da figura. Num. Nome do. Num objeto. Só chamado. Boneco. Que está tudo aqui. Onde você pode estar movimentando ele. Por completo. Certo? Praticamente. Então. Vamos. Relembar. Então. Hierarquia. É quando. Um. Depende. Do outro. Tá? Ou seja. Pai e filho. Tá? Você está dependendo. Do outro. Você pode estar trabalhando. É. O filho. Individualmente. Mas. Se você for trabalhar o pai. Você vai estar trabalhando. Com o filho junto. Então. Sempre. Temos que sempre tomar cuidado. Quando formos trabalhar. Diferentes. Partes. De um objeto. Tá ok pessoal. É bem interessante. Esse tipo de coisa. Porque. Muitos objetos. Que iremos. Trabalhar. O que vocês possam estar trabalhando. Vocês vão. Ter que estar seguindo. Hierarquia. E isso é uma coisa. Bem interessante. Que vocês. Podem estar fazendo. Animação. Movimentação. Baseado. Em hierarquia. Tá ok pessoal. Eu espero que vocês. Possem. Que vocês possam ter. Entendido legal. Hierarquia. Se vocês não entenderam. Procurem. Revisar as videoaulas. Qualquer coisa. Vocês pergunte. E vamos da sequência. Tá ok. Um grande abraço. E até a próxima aula.